Antes de entrar no tema que me traz aqui, eu quero registrar que foi aberta hoje. Eu vou registrar porque nós estamos vivendo um momento, as mulheres, de luta para quebrar alguns cadeados ainda dos espaços públicos que nos negam, e a gente vai viver isso aqui no Senado, a questão da cota feminina no Parlamento. Então, vale a pena fazer o registro que hoje foi aberta lá no Espaço Negro do Congresso Nacional, a exposição italiana de trabalho de mulheres chamada Subjetividade Feminina e a Emancipação pela Arte. Está lá até o dia 30, a gente convida todo mundo a ver, porque lá estão expressos sentimentos, lá estão corações, mentes, alma. Eu diria que lá estão expressas a dor e a delícia de ser mulher. Então, é importante todo mundo ver, vale a pena. Mas o que me traz aqui para essa fala foram publicações do jornal do meu estado sobre acidentes de moto. Como nós estamos perdendo a nossa juventude para os acidentes de motocicleta. Então, só no meu estado do Piauí, que é o campeão, mas isso é um dado só da minha cidade, da capital, o Hospital de Urgência, que pega os casos mais graves, é um dado estarrecedor do ano de 2014. Foram 12.562 acidentes de moto contra 1.398 de carro, que deram entrada no hospital de urgência. Foram os que dão entrada no hospital dos bairros, que são mais leves, que não deixam muita sequela, não vão para o hospital maior, fora dos municípios. Então, isso merece reflexão da nossa parte. Este ano, no mesmo hospital de urgência, na capital, até abril, foram 3.561 acidentes de moto contra 3.101 de carro. Então, isso é um dado que já virou, inclusive, notícia internacional, uma conferência internacional de saúde. Então, eu venho exatamente falar sobre isso um pouco aqui, refletir um pouco sobre isso. Ocupo a tribuna para chamar a atenção do povo brasileiro e de vossas excelências e das demais autoridades deste país para um tema que, a meu ver, não tem merecido nossa real preocupação, que é a crescente estatística dos acidentes com motociclistas. Eles e elas já são as maiores vítimas do trânsito nacional, que mata mais de 40 mil pessoas ano, e deixam um outro tanto de pessoas com sequelas. E a situação é mais grave nos pequenos municípios do interior, onde crianças andam de motocicleta como andavam de bicicleta antes. São as famosas cinquentinhas que os pais conseguem comprar para os filhos e deixam meninos de 12 anos, 10 anos, andarem de moto. O Piauí, infelizmente, ocupa a primeira posição no ranking das vítimas de acidentes com motocicletas, com taxa de mortalidade de 21,1 para cada 100 mil habitantes. No Brasil, de acordo com o dado do Ministério da Saúde, este índice é 6,3 mortes por 100 habitantes. Em meu estado, nos últimos seis anos, acidentes com motos foram responsáveis pelo crescimento de 115% das internações hospitalares no SUS. Em 2014, foram 4.970 internações nos hospitais piauiense. As internações hospitalares causadas por esse tipo de acidente custaram, somente no ano passado, 6 milhões aos cofres públicos. Estou atenta ao problema e, por isso, trago para o debate nesta Casa. Precisamos analisar a realidade dos motociclistas e tentar buscar saídas para melhorar o seu futuro. Espero que a ação desta Legislativa ajude a garantir mais recursos para a educação no trânsito e novas regras para melhorar a fiscalização e a segurança dos motociclistas. O bom desempenho da economia brasileira, a partir da década passada, permitiu o acesso da população a bens e serviços que antes não podia alcançar. A renda média subiu, a desigualdade diminuiu, tudo isso foi muito bom. Mas, como tudo na vida tem dois lados, a face ruim do crescimento da renda foi o crescimento do número de veículos em ruas que já se encontravam estranguladas, havendo uma explosão do crescimento da quantidade de motocicletas. E o alto número de motocicletas no trânsito, já caótico, os acidentes também aumentam, de modo que hoje ninguém morre mais no trânsito que os motociclistas e seus caronas, pela fragilidade dos veículos e pela imprudência do condutor. Peço uma parte, quando for possível. Uma palavra. Eu queria, eu estava ali junto com a senadora Anamélia, que está sempre nos ajudando a condução dos trabalhos da mesa, junto com outros colegas, já que daqui a pouco, às quatro horas, vou fazer a ordem do dia. E, como eu estou inscrito, ela está ali presidindo, depois eu assumo a presidência. Mas eu queria parabenizar a V. Exª, querida colega, companheira Regina, por trazer para a tribuna esse tema. Eu trabalho com ele também. Nós estamos tendo mais de 40 mil mortes por ano no trânsito brasileiro. Agora teve a morte que deixou todo mundo muito triste com o Cristiano Araújo. O enterro é hoje, em Goiânia. Foi hoje de manhã. E um jovem artista, trânsito. Mas, V. Exª está trazendo... Quer dizer, nós temos mais de 50 mil homicídios e temos mais de 40 mil mortes no trânsito. Somando, são 100 mil vidas que se perdem e que, certamente, com algumas atitudes, com um arranjo legal, com uma cultura diferenciada, quantas vidas poderíamos salvar por ano? Que guerra no mundo está matando 100 mil pessoas por ano? Nós estamos vivendo essa guerra urbana. Amontoamos toda a população nas cidades. A mobilidade urbana, a posse de veículos, ela cresceu exponencialmente e a estrutura das cidades não acompanhou. Esse é o maior problema do transporte coletivo e cada um vai buscando sua solução. Eu sou um defensor intransigente do uso de bicicleta, por exemplo. Eu, pessoalmente, não tenho carro. Eu tenho uma bicicleta aqui e tenho outra lá em Rio Branco. Eu uso o carro do Senado aqui e lá no Acre também o do Senado. Estimulo muito a implantação de ciclovias, porque eu acho que isso as cidades do mundo fazem. Agora, motocicleta. Estive em Taiwan com alguns colegas. Motocicletas têm em Taiwan, porque eles, além de produzir, eles usam muito. No Peru, próximo, senadora Anamélia foi, Porto Maldonado, você não consegue dirigir um carro na rua pela quantidade de motocicletas. Mas tem uma diferença em relação ao Brasil. Poucos se acidentam. Poucos morrem. E aqui no Brasil, a gente vai, fica cada dia mais entristecido contando os mortos, os que ficam danificados para o resto da vida, em cima de uma cama, com deficiência. E, olha, passou a ser um gravíssimo problema. Eu falei com o ministro da Saúde já sobre isso. O ministro da Previdência passou a ser um gravíssimo problema para o Brasil. O número de aposentadorias por invalidez, oriundo de acidentes de moto, de motocicleta, e também o custo do Ministério da Saúde com pacientes que se envolveram em acidentes de trânsito, especialmente com motos. São, normalmente, acidentes graves, que exigem um período de internação longo, um custo caro. As UTIs, boa parte das UTIs hoje, os municípios, os estados têm poucas vagas, em decorrência de muitas das vagas estarem ocupadas por quem se envolveu em acidente de motocicleta. E aí, onde é que entra? Eu tenho um projeto tramitando. Então, nós temos que criar uma cultura no Brasil, primeiro, de não pode ser um vale tudo no trânsito. No Brasil é mais ou menos assim. O maior pode mais e o menor pode menos. Que, quando você está no trânsito, no Japão, por exemplo, se um motorista acidentar alguém andando a pé ou de bicicleta, a pena é muito agravada. Aqui no Brasil, a rua parece que todos entendem que é do carro. A rua é das pessoas que andam a pé, depois o que anda de bicicleta, depois o de moto, depois o carro, depois o caminhão. No Brasil é invertido. É o exatamente contrário. E eu acho que nós temos que criar uma cultura no Brasil, estabelecer normas, e é esse o meu propósito, o projeto que tenho, limitando a velocidade das motocicletas nas cidades. Procurando ter faixas exclusivas, o meu projeto apresentei nesse sentido, porque nós não podemos, é não tomar atitude nenhuma e ficar contando os mortos e calculando o tamanho do dinheiro gasto, seja no Ministério da Saúde, nos estados e municípios, nas secretarias, seja na Previdência, por conta das pessoas que se aposentaram precocemente, ou seja, destruíram suas vidas em decorrência de acidentes. Então, parabéns, eu fico feliz de ter uma colega como a V. Exª na bancada, além de uma pessoa muito especial, de bom convívio, traz um tema que eu entendo o Brasil precisa debater, tomar uma atitude, se nós quisermos dar uma atenção, porque os que estão morrendo, sofrendo acidentes, são pobres, são pessoas que não têm dinheiro para ter um outro veículo, que são jovens. E é muito sério o tema que V. Exª traz. Eu parabenizo mais uma vez, senadora Regina, pela iniciativa e me somo no conteúdo do seu discurso, se V. Exª todo ano no Brasil. O senador Jorge Viana bem exemplificou aqui. Não existe guerra no mundo hoje, por mais sangrenta que seja, e olha que a gente fica escandalizado quando vê o Estado Islâmico cortando o pescoço. Mas todo dia brasileiros aqui morrem nesse trânsito violento. E a saída, ele também citou bem qual é. A saída é termos um projeto de mobilidade urbana que contemple esses usuários. Nós temos uma dificuldade nos municípios, porque faltam projetos para que as pessoas possam utilizar o transporte coletivo. Em países muito desenvolvidos, há poucos dias eu ouvi uma reportagem, um dos correspondentes da Globo em Tóquio, ele estava se despedindo e fez uma reportagem de que passou dois anos ali e ele não utilizou o carro, ele utilizava o transporte público. Mas ele explicou também por que o alto índice que as pessoas usavam o transporte público, senadora Regina. Ele fez um teste, falou, olha, daqui a três minutos vai passar o metrô. E realmente, quando chegou naquele momento, o metrô passou. Então, há uma regularidade nesses países, há uma qualidade no transporte público. Aqui no Brasil, infelizmente, se as pessoas vão para o serviço, ela não tem condição de usar o transporte público, porque com certeza vai chegar lá todo suado, todo amassado e a gente conhece as mazelas. Eu não vou ficar nomeando aqui o quanto que é difícil andar no transporte público no país. Mas a saída é essa, é o transporte coletivo, o transporte público. E precisamos. Infelizmente, agora na Copa era para termos avançado um bocado, mas o governo federal mandou os recursos e nem todos os governantes cuidaram de terminar os projetos. Ficaram esqueletos de trilhos de VLTs e corredores de BRTs que não foram terminados. Então, é um debate da mais alta importância e esse debate importa sim. E esse é o debate que a população brasileira quer que seja feito aqui, senadora Regina. Meus parabéns e também parabenizar pela sua atuação nesse projeto da Procuradoria da Mulher, que está correndo o Brasil, incentivando a ter mais mulheres na política. Quem sabe, com mais mulheres aqui, esses grandes problemas que temos não sejam resolvidos. Muito obrigado. Obrigada, senador. E parabenizar pelo evento que o senhor fez segunda-feira, lá no seu estado também, em prol da maior participação da mulher na política. O ano que vem a gente tem a eleição municipal. Acho que seria um tema muito bom para se incluir no processo eleitoral do ano que vem, a questão da mobilidade urbana, pensar a cidade para as pessoas e não para os veículos, porque a maioria das cidades exige para os veículos, nem calçada tem mais para se andar. Então, acho que podia ser um tema da eleição de 2016. O crescimento do número de mortes, principalmente de homens, entre 20 e 39 anos, quer dizer, nós estamos perdendo a nossa juventude nos acidentes. No auge de sua força produtiva é muito preocupante, importante, pois os acidentes pegam uma faixa etária delicada da população. Para um país onde está crescendo o número de idosos, essas pessoas acidentadas e mortas impactam muito o presente e o futuro, já que estão na sua idade produtiva, sem falar que esses acidentes interferem no sistema de saúde, pelo tratamento e da previdência, pela licença, pelas aposentadorias precoces e também na vida das famílias. Para cada morto, os acidentes deixam entre 20 e 25 feridos, mais de 200 mil pessoas por ano, estimativa feita a partir de dados do SUS. E as lesões de acidente com morto são geralmente graves. Em cerca de 30% dos casos, as vítimas ficam com sequelas para toda a vida. Como consequência, o custo dos acidentes para o SUS é milionário, com reflexo nas contas da Previdência Social. O Brasil precisa encontrar solução para tanta violência no trânsito. E, mais uma vez, insiste que a resposta pode vir pela educação. Os cursos de formação de condutores precisam ser mais eficientes, os exames de habilitação mais completos, as vias e as sinalizações públicas precisam ser mais adequadas, quer dizer, aquilo que eu falei, pensar cidade para as pessoas e organizar o trânsito. E a gente percebe que, principalmente nessas dados do Piauí, é que o não uso do capacete, 80% dos acidentados não estavam usando, desses números que eu citei, não estavam usando o capacete. Então, isso é grave. E queria só informar que hoje, no meu estado, está sendo lançada a campanha Viva, Não Mate e Não Morra, que é exatamente para educar e estar indo em todas as cidades, em todas as escolas, tratando deste assunto da questão das motocicletas. Concluo já, senhora presidenta. Como recordista, o Piauí tinha a obrigação de sair na frente, mas eu acho que é uma questão para todo o país pensar e refletir. E aí, como o senador Jorge já falou que tem um projeto, a gente podia se associar a esse projeto dele para melhorar essa questão dos acidentes de trânsito no Brasil e a gente preservar mais a nossa juventude, para que ela viva melhor e viva saudável, sem estar em cadeira de rodas, sem estar em leitos de hospitais e estar estudando nas escolas e nas universidades. Eu acho que a campanha tem que ser feita a partir das escolas, porque lá está o maior número de usuários de motocicletas nas escolas. Você passa na frente de uma escola pública, você não conta, não dá conta de contar a quantidade de motos que tem em frente de uma escola pública. Então, acho que ali está o público-alvo da gente fazer essa campanha educativa para evitar mais esses acidentes. Muito obrigada.